Música Salve rapaziada, seja bem vindo ao meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Bocão Esse vídeo de hoje aí, a gente vai estar filmando ali na porta da loja do GFM Levar um caminhão ali pra visitar na porta da loja, né? Levou o outro caminhão, levou a saveira Salve rapaziada, é isso aí Quem tá chegando agora e não é inscrito no canal Se inscreve já no canal, já aproveita e dá seu likezinho Compartilha com os amigos aí O vídeo aí foi feito com muito carinho, o pessoal tá vendo aí Falou pessoal, tamo junto, agradecido aí Lembrando aí que a gente tá fazendo aquela dieta agora Focada aí no suplementos aí do nosso amigo Weltin Weltin Suplementos Tá postando no Instagram dele aí, o pessoal tá vendo aí Falou rapaziada, quem tiver precisando de suplemento aí pra todo canto do Brasil aí Ele envia a Sedex É nóis Timba Dá continuidade no vídeo aí, BH Não sei lá Vamos lá. Vamos lá. 0-4 da KDFM. Toaia seca aí, né? O nosso ator preferido do canal. O Droninho da Gaia. É, o homem do Rio Paranaíba que chora pra mulher. Boizão. Boizão, o homem da bomba. O batonzinho. Meu trotei, fala seu nome aí, chora. E? Carlos Júnior, meu velho. Unidade. 8, 8. Aí da casa. Olha o carrão do Carlos Júnior aí. Ele tá filmando pra você ver. Olha a Mariana. Olha a Mariana aí. Olha a Mariana aí. Olha o carrão do Carlos Júnior aí, ó. Tamo aí na loja do Jeffy Amor desenvolvido aí. Tô saindo a patinete aí. Uma carretinha de carregar a pimentinha. Aí a pimentinha aí, ó. Sabes Brasil Oficial. Instagram nosso, segue lá. O carrão que tá vendo aí, ó. O Zivão Rosa. Hoje eu tô vendo que vai ser chaluna aqui, vô. Eu não entendi o que ele falou. São tantas demais desse aqui. Eu vou te contar um negócio. É verdade. Arrão no grau, velho. O quê? Olha a patinete, meu velho. A galera tá ali, entrando de barco dela. E aí, rapaziada. Tamo aqui na loja do Jeffy Amor. A patinete aqui. Nossa amiga Andé da Mega Clé. Vem cá aqui fazer uma limpeza aqui. Ela faz limpeza de tapete, sofá. Carro por dentro. Se tem que as limpeza a seco. O que foi feito aí, André? Higienização interna detalhada. E oxissanitização. Que elimina os odores, os vírus, os áteros, os fungos. Tudo de sujeira que tiver dentro do caminhão, do carro, no sofá. No sofá eu já vi muita propaganda dele aí. É violenta. Inclusive, vou mandar ela lavar o sofá lá da minha casa. Lá pra doutora deitar. Tá postando o Instagram do André aqui no canto aqui. O pessoal de Passo de Misa aí, região. Que tiver interesse aí do serviço dele aí. Que ele é o serviço dele aí. O banco aí, a situação que tava antes. Não tirei foto, mas... Dá pra ver que os outros estavam bem escuros aqui. Aqui tá bem claro agora. Aí. Tiver interesse aí, é só chamar o Andrézão, nosso amigo aí. Falou? Vamos começar de novo. Estamos aqui com nosso amigo Pirucão. Você não botou pra gravar. É nóis. O homem que bota na Scania aí do modelo novo aí. Negócio do Nordeste. Câmara fria, geladeira derrubada é o que liga. É o quê? Hot press, né, meu velho? Talvez. Manda aí. Talvez. É nóis. Oxe escuro. Oxe escuro de noite. Isso aí pra tampar o oi roxo, tá apanhando a mulher. Não liga, né, papai? Onze e cinquenta da noite. Não liga. Estamos aqui com nossa amiga aqui, Tietchan. Agora ela tá gravando, né? Pomo. Tá gravando, pombo. Tá. Zé bonitinho da praça é nossa, bigordinho dele. Tietchan aqui no ar, isso aqui, ó. Gabriel. Gabrielzão, padre de minhas, né? É, oi. O Vitão aí, ó. Chegaram aqui, ó. A mãe de Deus deixou euzinho escondido, onze e tanto da noite. Opa. O barriguinho. Barriguinha. Barriguinha. Ô, Tietchan, velho. O Brunão aqui lá do Rio Brunaíba. O quê? Onde eu tô? É, eu não sou. O Brunão melhor não é. Esse aqui ninguém precisa falar nada, que ele é a capa dos vídeos, tudo que tá rolando é o que sofre, por causa da mulher. É. E o nosso amigo aqui, o novo aqui da rodagem aqui? Ô, Bola. Comprou um caminhão agora de mamãe, já embranquiçou o cabelo. Tô de cabeça demais. Antes de começar a rodar, é isso aí, pessoal. Timba. Mostra o barril lá, só, ué. Ah, vamos botar o barril. Quase que beba. Então, rapaziada, estamos aqui na porta da loja de FM de novo. Hoje é pós-dia. Os carrão tá aí, começou a chover. Botinetinha aí, pimentinha. E é isso aí. Deixa eu mostrar uma garotada que tá ali. Tem menino que tá até foragido ali disso. É, você tá rindo, né? Aí, meu truto, aí, ó. Foragido. E aí, rapaziada. E aí. Com a casa aí junto. Bigodinho. Tetinho. Opa. Opa. O que tem nós aí, ó. Você fala, filho. Fala. Ah, eu falo. É isso aí, então, pessoal. Aí, ó. Dentinho aí. Instagramzão lá. Sabelo Brasil Oficial. Tietinho. Barriguinho. É isso aí, então, pessoal. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. Espero que tenha gostado. Feito com muito carinho. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar seu like. Curtir, compartilhar. Se inscrever no canal. Pra quem não conhece minha rede social, pode estar postando meu Instagram no canto aqui. O pessoal tá aí lá. Também tem aí a Protealto, que é a associação aí que a gente tem parceria. Pra quem quer entrar na Protealto, na seguradora aí, super dotada, tem descrição no vídeo aqui embaixo, aqui no link. Vai lá que através do meu link, mas tem que ser através do meu link, você tem um super desconto. Mas tem que ser através do meu link, hein. Falou, pessoal? Então é isso aí. Curte, compartilha, dá seu likezinho e se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Timba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri